Olá, vamos fazer agora o Salmo 111, que tem por título A Felicidade do Fiel. Salmo este, que está na nossa vigília do mês de julho do ano de 2021. Feliz o homem que teme o Senhor, e põe seu prazer em observar seus mandamentos. Será poderosa sua descendência na terra, e bendita a raça dos homens retos. Sultuosa riqueza haverá em sua casa, e para sempre durará sua abundância. Como luz se eleva nas trevas para os retos, o homem bem-fazeja o misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalá-lo. Eterna será a memória do justo. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é seu coração, livre de medo, até que possa ver confundido os seus adversários. Com largueza, distribuiu, deu aos pobres. Sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altidez. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Ranje os dentes e definha. Anula-se assim os desejos dos maus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado.